Essas são as melhores passivas do LoL. São habilidades que poucas pessoas sabem o que fazem, mas que às vezes são mais poderosas do que o próprio Ultimate do campeão. Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla, e hoje a gente confere as melhores e piores passivas do LoL. Elas foram divididas em 4 categorias. Terrível, ok, ótima e insana. Vamos começar pelas piores e vamos subindo. A primeira da lista é Orianna, e tem uma passiva que se chama Dando Corda. Essa passiva dá à campeã a bola dela, que ela utiliza as outras habilidades para controlar. Além disso, o auto-ataque da campeã passa a dar um pouco mais de dano, um dano mágico. O problema é que o dano mágico que ela ganha é muito baixo, comparado às outras habilidades dessa lista, é quase que uma piada. Além disso, a campeã não tem um range tão grande de auto-ataque. Comparado a outros campeões da mesma posição, ela fica em desvantagem, e aí encaixar os ataques nesses inimigos fica um pouco complicado. E olha só, esse aí é o próximo, o Timo, que inclusive no começo, estava utilizando a passiva dele. Depois de ficar parado durante um tempo, o Timo basicamente fica invisível. Mas você tem que ficar parado sem fazer nada, e aí que mora parte do problema. Tem casos que o campeão fica tanto tempo parado, que o time dele começa a achar que ele está a FK. E aí rola até a remédia. Por mais que a passiva não entregue tanto para o campeão, é pelo menos algo do ponto de vista estratégico e interessante. Dá para você criar algumas jogadas, igual essa aqui da Nico. Você acha que o Timo está jogando normal, farmando, mas na verdade, o Timo verdadeiro estava logo atrás, esperando só a hora de atacar. Agora, imagina uma campeã que não tem passiva. Pois é, essa campeã é praticamente a Soraka. Durante os minutos iniciais do jogo, a passiva dela não faz nada. E durante o combate, não faz nada também. A passiva dela se chama salvação. Mas não é a salvação dela, e sim dos aliados. Sempre que um aliado fica com a vida baixa, a Soraka ganha um monte de velocidade de movimento na direção dele. Meio que para ela se aproximar rápido e conseguir curar o campeão. Ou seja, a passiva dela só passa a funcionar depois que alguém do seu time meio que já tomou uma surra. É uma ideia interessante? O problema é que ela não te ajuda em diversos momentos da partida. Inclusive, a ganhar um combate quando seu time está todo próximo. Então, em TFs, por exemplo, onde seu time está todo perto de você, não tem porque você ganhar velocidade de movimento para andar especificamente na direção dele. Agora, nessa lista, não poderia faltar um ADC. Afinal, tem tantos com passivas duvidosas. Veja o Draven, por exemplo. Basicamente, se ele pega um abate, ele ganha ouro. Ou seja, ele só fica forte se ele já estiver na frente o suficiente para pegar um abate. Essa é uma habilidade do tipo ganha mais. Ou seja, um campeão que já está ganhando, passa a ganhar ainda mais. E normalmente é um tipo de mecânica que não tem tanto valor em jogos. Agora, pior do que ele mesmo, só o Kog'Maw. Que é quem acaba entrando para a nossa lista. O Kog é um campeão bem antigo e a passiva dele é bem emblemática. Provavelmente você já sabe como é que funciona. Basicamente, depois de abatido, o campeão tem 4 segundos para se reposicionar antes de explodir. E causar dano verdadeiro em todos os inimigos próximos. Então é meio que o oposto do Draven. Enquanto que no caso dele você tem que pegar um abate no campeão inimigo. Nesse caso, os caras têm que pegar um abate em você. Então, de certa forma, se você ficou atrás porque os caras te abateram, você tem uma chance de pegar um abate neles. O problema é que é muito fácil esquivar da passiva do campeão. Ele ganha um pouco de velocidade de movimento depois que ele é abatido. Mas ainda assim, basta você dar um driblezinho que normalmente ele não te acerta. O valor do dano causado na explosão é sempre bem baixo independente do seu nível. E a área que ele pega é pequena. Vamos agora para as passivas decentes. As que estão no nível, ok. O primeiro é o Alistar. Toda vez que ele aplica CC em um campeão inimigo, ou um minion, ou um monstro não épico, é abatido perto dele, ele ganha uma carga. Ao adquirir 7 cargas, ele recupera a vida dele e dos aliados próximos. E aqui a gente vai perceber que a gente vai começar a entrar em um monte de passiva que tem esse sistema de cargas. É algo muito característico do LoL. E essa é uma passiva que começa a fazer bem mais sentido. Ela te ajuda enquanto você está vivo, ela te ajuda desde o começo da partida, durante a lane phase e durante as TFs também. E ela faz sentido também para a identidade desse campeão, que é um campeão tanque. E conforme ele ativa a passiva, ele se cura, ficando um pouco mais tanque, e ele cura o time dele, dando suporte para os aliados. Mas você vai perceber que ela nem se compara com outro campeão que joga nessa mesma posição e cumpre o mesmo papel. A gente já vai chegar lá. Mas antes, vamos para a jungle. A passiva da Briar é uma benção e ao mesmo tempo uma maldição. Ela faz com que as habilidades e ataques da campeã apliquem um dano ao longo do tempo no inimigo, que escala com o nível dela e também quantidade de dano físico que ela tem. Além disso, parte do dano que ela causa volta para ela como cura. E se parasse aí, ela seria disparada uma das passivas mais fortes do LoL. O problema é o que fala no finalzinho dessa passiva. Ela basicamente define que essa campeã não tem regeneração de vida. Toda regeneração que a gente vê a Briar recuperando aí nesse clipe é por conta dos ataques que ela está causando no adversário, e aí que aplica a passiva e que devolve vida para ela. E além disso, ela está com o buff vermelho, que acaba dando um pouquinho de regeneração também. No caso da Briar, essa passiva permite que ela ganhe muitos duelos. Então, especialmente contra suportes que buildam dano ou contra campeões assassinos que estão fracos na partida, você basicamente não consegue vencer ela no X1. Entre os ADCs, talvez esse aqui seja um dos melhores. Toda vez que o Izo acerta um campeão inimigo, ele ganha uma carga na passiva. Para cada carga que ele tem, ele ganha 10% de velocidade de ataque. E isso sim é uma passiva, minha gente. Nada de precisar abater um campeão inimigo ou ser abatido. E 10% de velocidade de ataque é coisa pra caramba, principalmente no começo do jogo. Para você ter uma ideia, essa passiva acumula até 5 cargas, ou seja, ele pode ficar até com 50% de velocidade de ataque. Se a gente fosse comprar isso em atributos, custaria cerca de 1.200 de ouro. Imagina você dar 1.200 de ouro no começo do jogo na mão de um ADC. O Snowball que ele não pode dar a partir disso aí. Chegando na top lane, nós temos uma passiva que deixa o campeão duro como pedra. Para começar, para cada 100 de armadura que o Malphite tem, ele cresce em 8% o seu tamanho. Sinceramente, isso era algo que eu não tinha a mínima ideia que acontecia. Além disso, a cada poucos segundos o Malphite ganha um escudo, que é equivalente a 9% da vida máxima dele. E por aí você vê como é importante você estacar itens de vida pro campeão. Quanto mais vida ele tem, mais escudo gratuito ele ganha por conta da passiva. E isso é algo que ajuda ele bastante durante a lane phase, onde as trocas são muito importantes. Ele se aproxima, encaixa um pouco de dano, recua, recupera o escudo e volta aí pra cima do adversário. Agora você vai começar a perceber o quão melhor uma passiva pode ser. Chegamos na categoria ótima. A primeira é a Fiora. A passiva dela dá a ela dano verdadeiro, sustento e velocidade de movimento. Ela basicamente coloca uma marca no adversário que, se ela conseguir atacar, dá a ela todos esses benefícios. Compara isso com a passiva da Oriana, que causa só um pouco de dano extra mágico no adversário. Além disso, pra cada 100 de dano físico que a Fiora tem, o dano causado pela passiva mais do que dobra. E não só é uma das passivas mais fortes do LoL, mas também uma das mais interessantes. Deixando essa campeão muito mais legal de jogar. O próximo é o Mastery. Ele tem uma passiva simples e eficiente. A cada 3 auto-ataques que ele dá, ele ganha um ataque duplo, causando 100% de dano e efeitos on hit. E que inclusive consegue dar crítico. Por mais que seja algo simples, é algo que ajuda ele desde o começo da partida. Funcionando também contra o monstro da jungle. Então, durante o primeiro clear dele, conforme ele encaixa os primeiros auto-ataques, no red, por exemplo. Ele já tá sendo beneficiado por ela. E se ele tá indo pra um gank ou tá indo pra uma TF, ele consegue preparar o famoso auto-ataque triplo. Onde ele encaixa alguns auto-ataques em um monstro, por exemplo. E deixa a passiva carregada. Assim, no primeiro auto-ataque que ele causar contra um campeão inimigo, ele vai dar o ataque duplo. E aí na sequência ele cancela o auto-ataque com o W e encaixa o triplo. E assim como no caso da Fiora, é uma passiva que conversa com todo o kit do personagem. Como por exemplo, no estilo Uju que ele consegue ativar pra causar dano verdadeiro no auto-ataque. Na mesma linha, simples, porém eficiente. Nós temos o Garen. A sua passiva é um dos pilares pro campeão ser tão forte. Basicamente, ao ficar fora do combate contra monstros, torres e campeões. Ou seja, ele ainda pode tá farmando. Ele começa a recuperar sua vida. O quanto ele recupera é baseado na sua vida máxima. E isso faz dele também um ótimo candidato pra você estacar itens de vida. Assim como no caso do Malfit. E assim como no caso do Malfit também. O Garen também consegue utilizar essa passiva pra vencer as trocas e dar todo um snowball a partir dela. Mesmo que ele se aproxime e faça uma troca ruim. Daqui a pouco ele recua, recupera toda a troca que ele fez contra o adversário. E no final das contas, ele sai ganhando. Indo para o outro Hemisfério de Summoner's Rift. Nós temos o Bardo. Ele tem uma passiva bem mais complexa. Basicamente, ela gera uns objetos pelo mapa que só ele vê. E aí quando ele pega cada um desses objetos, ele ganha alguns bônus. Como por exemplo, mana, velocidade de movimento e experiência. Ou seja, o campeão basicamente não precisa ficar na lane. Ele pode só ficar andando por aí, gankando a galera e ganhando XP pegando os negocinhos dele. Além disso, conforme ele coleta eles, ele vai ganhando buffs. A partir de 5, ele começa a ter lentidão aplicada no auto-ataque. E não é uma lentidão pequena não. Ela pode escalar até 75% de slow. Muito mais forte do que, por exemplo, o auto-ataque da Ashe. A partir de 15, ele começa a causar dano em área. E aí a partir de 35 negocinhos coletados, essa área vai aumentando. E aí o dano que ele causa, a lentidão e a área, tudo isso vai escalando conforme ele coleta esses objetos durante a partida. O dano mesmo, por exemplo, não tem um teto. Então é como se o Bardo fosse o Nasus, só que da posição de suporte. Em partidas muito longas, ele consegue ficar com bastante dano no auto-ataque. Se você já estava achando as passivas bem melhores do que as primeiras que a gente viu, é porque você não viu ainda as passivas da categoria Insana, que começam agora. E por coincidência, o primeiro campeão a ter uma passiva desse tipo é justamente um suporte, que é o Brown. Pense em um campeão que tem a melhor passiva do jogo para auto-ataque. É justamente ele. O Brown basicamente coloca uma marca no adversário, e conforme essa marca é preenchida, ela atordou o alvo um dos CCs mais fortes do jogo, ficando atrás apenas de knock-up e supressão. Justamente porque essas formas de CC não são diminuídas se o adversário tem tenacidade. O Brown tem uma passiva tão forte, mas tão forte, que quando ele está em um dos times, o outro precisa respeitar muito, principalmente nos primeiros níveis. Tentar defender o Invade contra esse campeão pode se provar desastroso, já que ele coloca uma marca no campeão, o time dele encaixa o auto-ataque, o cara toma stun, é forçado a flechar, e muitas vezes não consegue fugir. E ele basta dar auto-ataque em outro campeão que ele coloca uma nova marca. Enquanto em jogos como Dota você consegue comprar itens que te permitem causar atordoamento no auto-ataque, no LoL isso basicamente não existe. Então ou você vem com isso de fábrica, tipo o Brown, ou você não tem. Agora, se a passiva do Master Yi era forte, é porque você não viu ainda a do Aki Shan. Esses campeões novos, às vezes eles trazem passivas que tem mais texto e fazem mais coisa do que todo o kit de um campeão inimigo mais antigo. O Aki Shan, em todo ataque dele, ele dispara um tiro adicional. Em todo ataque. Causando 50% a mais de dano. Ou seja, não tem cargas, não tem nada. Além disso, se por acaso ele cancelar esse auto-ataque, ele ganha velocidade de movimento e um escudo. Gente, parece até uma piada. Nesse momento a Orianna tá chorando lá na casa dela. Mas calma. Todo auto-ataque do Aki Shan aplica uma carga de lutando sujo, eu acho que esse é o nome da habilidade em português, contra o campeão inimigo. E depois de acumular 3 cargas, causa um dano mágico adicional e também fornece um escudo que escala com o dano físico do campeão. Gente, não vamos esquecer que uma das habilidades do campeão desbloqueia outra passiva. Sempre que ele abate um campeão inimigo, que abateu alguém do seu time recentemente, essa pessoa é ressuscitada. Normal, gente. Os campeões do LoL são todos muito bem planejados. Pode ficar tranquilo. E olha só quem tá nessa lista. Nosso querido Darius. Um dos campeões mais banhidos do LoL. E agora, talvez você entenda porquê. A passiva dele é basicamente a mesma da Briar. Os auto-ataques dele aplicam dano ao longo do tempo e tem um sistema de cargas. A diferença aqui é que, ao atingir 5 cargas, ou quando ele pega um abate com o R dele, o Darius ganha uma tonelada de dano físico. No último nível, ele recebe 230 de dano físico, gente. Isso aí é aplicado, passa a ser aplicado no auto-ataque dele e também entra como dano bônus nas habilidades. Por isso que ele tem tanto dano. Isso basicamente é o equivalente a 7.800 de ouro em valor de atributo, cara. É quase 7 vezes mais forte do que a passiva do Israel. Lembrando, isso no último nível, certo? Mais à frente na partida. E obviamente que ela não poderia ficar de fora. No mid, nós temos a Katarina. A passiva dela é um absurdo. É ela que faz basicamente a campeã ser tão forte e insuportável quando tá na frente. Começa que quando a campeã pega um abate ou assistência, ela reduz em 15 segundos o tempo de recarga de todas as habilidades. Isso tá na passiva. Além disso, ao pegar uma das suas adagas, ela causa dano ao redor dela, aplica efeitos de contato e reduz o tempo de recarga do E em quase 100% do tempo, tá? O E é a habilidade que permite ela ficar pulando de um lado pro outro. Então quando ela pega uma adaga dela, ela basicamente reseta o dash. E aí o K e o W da campeã conversam com a passiva, fornecendo adagas pra ela pegar, causar dano em área e reduzir o tempo de recarga do E. Então a passiva dela, além de aumentar muito o dano da campeã e reduzir o tempo de recarga das habilidades, dá pra ela bastante mobilidade. E assim como no caso da Fiora, é nela que reside boa parte da identidade do personagem. E essas são apenas algumas das passivas mais quebradas. Tem do Yasu, do Sete e de muitos outros campeões. Mas isso vai ficar pra um próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Valeu! Tchau!